Aliás, já que a gente está falando de tempo e temperatura, vamos voltar com a Bruna, que está lá na zona norte de São Paulo, agora para falar sobre o frio que chegou aqui a São Paulo. A Polícia Civil, inclusive, está investigando a morte de um homem em situação de rua na região central e uma das suspeitas é que ele tenha morrido de frio, Bruna. Fala para a gente como é que está a investigação acerca disso daí e também o trabalho da Prefeitura, que normalmente é feito quando chega o inverno, para minimizar os impactos, sobretudo para as pessoas em vulnerabilidade social. Falo sim. Bom, a investigação ainda está acontecendo, mas sim, a principal suspeita neste momento é que esse homem em situação de rua tenha morrido de fato de frio. Esse caso aconteceu na manhã de domingo, tá gente? Por que essa é a principal linha de investigação? Porque nessa madrugada em questão, quando esse corpo foi encontrado, o CGE chegou a marcar 14 graus em São Paulo e ele estava na rua, né? Então estava desprotegido. Agora os laudos serão divulgados mais em breve, né? A investigação vai ser feita, mas além dessa morte, a outra notícia triste que eu trago para vocês é que mais dois casos estão sendo investigados, ou seja, outros dois corpos também foram encontrados e a principal suspeita é de que essas pessoas tenham de fato morrido de hipotermia, morrido de frio, né? Portanto, de fato, o serviço, o trabalho da prefeitura para essas pessoas que estão em vulnerabilidade social realmente é muito importante. Eu quero lembrar aqui que existem pelo menos 37 centros de acolhidas na região da Sé, que foi justamente onde esse corpo foi encontrado. Então essas pessoas, elas podem passar a noite nesses locais e durante o dia elas saem, portanto, e à noite elas ficam ali pelo menos protegidas do frio. Nesses locais elas acabam, né? Recebendo ali cobertores e ficam também abrigadas, ou seja, não levam friagem e tudo que a gente sabe que essas pessoas estão à margem, né? Da sociedade, infelizmente, acabam passando na rua. É importante a gente também dizer que as pessoas que quiserem contribuir está acontecendo a campanha de agasalho aqui em São Paulo. Então basta você procurar um ponto, se você quiser ajudar, né? Se você quiser participar, basta você procurar um ponto e aí você pode doar também roupas e cobertores. Tudo isso vai ser levado para essas pessoas. Hoje aqui em São Paulo também faz frio, tá gente? Nesse momento está fazendo 14 graus, a mínima é de 14, a máxima de 20. E existe, inclusive, previsão de chuva. Agora pela manhã pode fazer uma garoa, mas à noite existe uma previsão de que a gente tenha uma chuva um pouco mais intensa. Então é importante a gente ficar alerta e sempre que possível ajudar essas pessoas que estão em situação de rua, em vulnerabilidade social, né? Volto com vocês aí no estúdio por enquanto. A gente até mostrou agora há pouco, Bruno, uma imagem lá do Morumbis, né? No jogo entre São Paulo e Bragantino, uma ação que foi feita, não sei se pelo clube ou pela torcida organizada, mas estava ali. Todos precisam de um manto, claro, se referindo aí à necessidade de agasalhos para proteger essas pessoas do frio. Uma alternativa simples, gente, muito prática, é o seguinte. Ah, não sei onde é que é o ponto de coleta da campanha do agasalho. Coloca o seu agasalho dentro da mochila. Você sempre vai ver alguém em situação de rua, alguém pedindo dinheiro no semáforo, abaixa o vidro do carro, ou se você está de ônibus, desceu no ponto, viu? Alguém entrega, pronto, você já fez a sua parte, tenho certeza que vai ser recompensado. Ou então, pode ser um magasalho que você não usa mais, pode ser um cobertor também. Desde que esteja em bom estado, tenho certeza que Deus vai estar olhando e vai te dar em dobro. Bruna, obrigado por enquanto pela sua participação, minha amiga. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.